Os vulcões do Brasil, bem-vindo ao Brasil de 130 milhões de anos atrás. O cenário está recheado de grandes vulcões, e as constantes erupções são altamente explosivas, lançando magma e grandes colunas de cinza rumo à estratosfera. Onde está o nosso país hoje, já foi um caldeirão explosivo, entre 130 e 90 milhões de anos atrás. Legenda Adriana Zanotto Os principais vulcões brasileiros estão localizados onde hoje é o estado do Paraná e Santa Catarina, na chamada Província Vulcânica do Paraná. Essa região é muito antiga, com cerca de 1,3 bilhão de anos. Esses vulcões foram ativos por cerca de 30 milhões de anos, e o relevo da região nos dá muitas pistas de como a atividade vulcânica foi intensa e explosiva. Vulcão Caiapó, Vulcão de Faxinal e Vulcão de Guarapuava, se destacam como alguns dos maiores da região. Mas existem outras estruturas vulcânicas pelo país, como o Monte Pico, na ilha de Trindade, e um vulcão submarino localizado próximo ao arquipélago de São Pedro e São Paulo, em Pernambuco. Atualmente todos os vulcões do Brasil estão inativos, pois o nosso território está assentado em uma das regiões mais antigas do planeta, e não temos por perto nenhuma placa tectônica, que é onde ocorre a maior parte da atividade vulcânica do mundo. Agora gostaríamos de saber a sua opinião, você moraria próximo a um grande vulcão ativo? Deixe o seu comentário abaixo. E para ver as imagens do terremoto que abalou a Turquia em 2023, confere esse vídeo que está na tela. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, e se possível contribua através do nosso Pix ou link de doações na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.